e ao cara que choque eu vou cantar assim fala rapaziada beleza hoje eu vou contar uma história da minha quarentena que minha quarentena tá um pouquinho esquisita primeiro acordo aí visto o meu sorte de lei porque eu acho que ele dá sorte eu acho não tem nada que me provou que ele dá sorte mesmo não aí eu desço tomo um cafezinho e é assim mesmo cheio de borra você quiser colocar a fé coisa não dá pra tudo deve gostou muito aqui até agora eu escovo meu dente pra manter higiene bem limpa perfeita tomo banhozinho depois do meu banho pego minha vassoura pego tudo vou varrer a rua já varrer a rua né pego meu lixo bota meu lixo na rua aí o cara vem pega meu lixo e leva incrível né cara a natureza perfeita aí eu falo pô muito obrigado meu querido aí a gente já virou passa já virou amigo já deixa eu ver se é isso mesmo porque eu tenho roteiro também logo em seguida eu vou lá na padaria quero pão eu quero pão tá me ouvindo pão ou é 4 e 20 ou é 3 e 90 aí compro meu pão aí eu falo ô minha querida pão tá bonito é ela entende o que eu tô bonito o pão tá bonito mas pra ir apagar de novo hein pra ir apagar de novo aí pronto chega em casa liga minha televisão quando eu ligo a televisão a televisão não tá funcionando mais deve ser de tanto assistir novela né aí como não tá funcionando eu vou e desligo a televisão pelo certo aí depois disso pego meu celular eu vou aperto mou manda mensagem e aí mou saudade é vai vir aqui hoje é bom dia flor é beijo aí ela vai responde e aí ela pega essa festa aí viu aí como não quero atrapalhar a relação dela eu vou e falo ô perdão uma parada que eu tô fazendo bastante quando tem algum carro aqui na porta eu vou lavo logo o carro porque pra fazer uma moedinha né meu querido porque o dinheiro do auxílio não saiu tá aí a nazi ainda então tem que lavar pra fazer uma moeda pra poder sair beleza entro de novo vou pro pc tô naquele tipo fazia lá jogando de quebradinha aí depois eu vou e boto em outro jogo pesquisou lá no youtube perto em 2020 o cara escolhe lá o time lá mas eu falo ô meu querido tem como você botar o barcelona que eu sou fã de neymar ele nem mata não parece minha irmã eu falei então bote esse outro time que é o esse que você falou aí o da torre efe que merda que a gente me tá foda aí mano como toda quarentena como todo dia tem cabelo pra cortar eu vou pego meu cabelinho liga a máquina corta meu cabelo mas também não pode tirar todo o cabelo se é todo dia que eu faço a mesma coisa então todo dia eu vou cortando um pedacinho do meu cabelo até acabar ele todo ahhh olha como tá ai ó meu feio da peste mas não quer dizer que tá 100% feio também né aí já chegando perto do almoço tô contando os feijãozinhos pra ver quantos feijão é um quilo se é 500 feijão que dá um quilo ou quanto é eu tenho que contar pra saber a conta certinho pra se alguém perguntar se ficar em uma prova eu saber responder porque a raiz quadrada também não pergunta na vida mas tem que saber tem que estudar direitinho pra saber entediado de fazer tudo isso eu chego no ponto eu vou lá pro ponto olha se tá passando busão normalmente caraca maluco agora eu tô na rua pra fazer a coisa mais importante vou no ponto de ônibus olha se tá passando ônibus normal essa coisa aqui eu faço todo dia presta atenção tava passando busão nem aqui nem na angola não tá passando não não tá passando busão nem aqui nem na angola é minha rotina é assim mesmo é simplesinha é normal é comum mas é minha rotina eu não posso desabandonar da minha rotina então é isso ai mesmo galera não sei se eu digo diga logo essa porra não sei se eu falo diga logo essa perto homem não sei se eu digo diga esse caralho nessa perto homem eu fiz esse vídeo aqui sozinho falando da minha rotina porque a rotina é minha então eu tenho que fazer sozinho em segundo lugar que eu tô morando sozinho agora parabéns pra esse tô brincando rapaz tô morando junto tá tudo tranquilo esse cara gravou um vídeo lá dele lá reagindo também não quis gravar que eu tava dormindo que eu tô trocando o dia pela noite agora é aqui 8h57 e eu ainda não dormi porque eu tô trocando o dia pela noite mas hoje eu acho que eu não vou dormir não então é isso rapaziada é um pouco da minha rotina entre vocês se vocês gostaram desse vídeo aqui pode fazer o que você quiser um abraço tamo junto muito obrigado obrigado pelo acesso fui vamo simbora vou contar uma história que aconteceu comigo e eu descer pra praia no carro do meu amigo agora deixa eu parar o áudio olha o áudio olha o áudio ali no pc fez diferença no áudio? opa e agora sem microfone RUI que câmera de áudio ruim o bicho tá preto eu volto amanhã amém amém amém